Primeira vez que você foi no estágio, tá linda, né? A produção tá boa, né? Tá bonito. É, eu não tô tão bonito que nem você, mas tudo bem. Eu continuo mentindo com o cabelo. Ah, tá com 30 e quantos? Eu não aguentei de cortar o meu cabeludo. O teu cresce pra baixo, o meu cresce pra cima. O teu pai te levou pela primeira vez com seis meses no estágio. Seis meses. Seis meses. Seis meses, cara. Tá no sangue, então... Tá no sangue. Minha família toda... Meu pai, quando eu comecei a ter filho, meu pai falou assim, ó... Na nossa família se faz assim. A mulher pode escolher o nome, a cor do quarto, pode ser o que quer. Mas o time é Flamengo e acabou. Acabou tudo. Acabou. E os filhos continuam a tradição, então? Meus filhos continuam. Os quatro. Cara, tem uma... Sabia que vai ter uma. Sempre tem uma rebelde. A caçula é rebelde, foi pro time da mãe, é tricolor. Ah, mas também tá bom, né? É um pouco de clássico em casa. Um pouco de clássico em casa. Não podia ser vascaína, né? Se vascaína ia ficar muito triste. Não ia deixar. Mas como era o time da mãe, tricolor e tal... Eu acho que foi... Tá, foi tranquilo. Você lembra, na época, você ter ido pra ver os jogos? Supercopa. Antes da Mercosur e agora da Sudamericana, a Supercopa era só os campeões da Libertadores. É legal. Que você tem uma lembrança boa também, né? É, exatamente. 81. Tem que saber de cores esse time. 81, pô, esse time era demais. Esse time do Raul, né? Leandro. Raul, Leandro, Júnior, Andrade, Adilio e Lico, Tita, Nunes e Lico. É. Leandro, eu acho que foi um dos caras que eu mais gostei de ver jogar bola, cara. É, assim, um dos... Caramba, cara... É um dos teus ídolos. É, um dos... Esse time todo é... Foi legal que eu fui conhecendo eles ao... Com o correr dos anos, assim, com o passar dos anos. Sim. Eu fui conhecendo os caras e... E eu vi que além de ser um... De ter sido um time emblemático pro Flamengo, eles eram emblemáticos por uma coisa que... Não sei se eu tô ficando velho e vai ficando saudosista, sabe? Que acontece muito, né? Aí, pô, sabe? Uma coisa do futebol... Sei lá, cara. Um cara que é rubro-negro, que jogava no time, que vem da base. Pô, ali desse time da base, o Raul veio do Cruzeiro. Leandro da base, Mozer da base, o Figueiredo era da base, Júnior da base, Andrade Adiris, Zico da base, Tito era da base, Nunes veio do Nordeste e o Lico da base. É muita gente. Dois jogadores só que não eram da base, cara. E hoje é impossível. Hoje é impossível. Hoje o menino da base fica... O Vinícius Júnior... Já foi mendido. Nem jogou. Nem jogou ainda, cara. O cara nem jogou ainda, com 16 anos já venderam 40 e tantos milhões. Você falava de um tal Leandro, né? É. Eu acho que temos uma surpresinha pra você. Então, o tal de Leandro, lateral direito dos melhores da história do futebol, né? Não foi campeão do mundo em 82, que muita gente fala daquela seleção, que foi referente e teria que ter sido campeão. Assim como a Holanda em 74, a gente discutia. É. Leandro... É esse aqui, Marcelo. Música Grande Sorênio, aqui é o Leandro mais uma vez. Seu novo programa aí, Se Joga em Casa, que é uma mistura aí de futebol com música. E tô sabendo que você tá recebendo convidado o Tom Rousso, que é o nosso grandiosíssimo Marcelo D2, que faz parte dessa imensa família rubro-negra. Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Pra ver o que mais marcou ele naquela década de 80, quando ele tinha aquele esquadrão fantástico, né? Da época do Zico. Queria saber o que ele recorda mais, o que marcou mais pra ele. Se é que ele se lembra, né? Deve ser um garoto novo ainda. Valeu! Beijão, abração pra todos aí. Sucesso cada vez mais! Música Era muito interessante, cara. A gente ia pro Maracanã pra saber quanto que o Flamengo ia ganhar. Não era se ia ganhar, era quanto ia ganhar. Mas... Fico até arrepiado de falar isso, cara. Sério mesmo. Porque eu me sentia, cara, um membro daquele time, sabe? Quando o Geraldo morreu em 78, eu era bem novo, eu lembro que eu sofri muito. Pô, o Zico é Deus, né, cara? Então eu sofri muito porque eu falava muito que o Zico era... Não tinha esse nível de informação que tem hoje em dia, sabe? É, eu tinha internet. Milhões de pessoas. Todo mundo sabia da vida de todos, tá? Onde que o cara tava, né? Eu tinha informação de que o Geraldo era muito amigo do Zico, porque eles cresceram juntos na base e tal. E a minha preocupação, cara, era como é que o Zico tava, que o amigo dele morreu. Então eu tinha essa... Quase como se fosse minha família mesmo. Meus tios, sabe? Os caras que estavam jogando lá e... Pô, esse time me... Eu acho que era mais do que futebol, cara. Era cultural, sabe? Esses caras todos, sabe? O Júnior, a coisa que ele fez com o samba. A própria imagem do Zico, sabe? A imagem do Flamengo todo. A... A... Sei lá. Passava uma coisa pra gente que eles amavam aquilo que tava fazendo. Isso, pra mim, como moleque, tô emocionado. Só de falar, cara. Não, mas é isso? Isso, pra mim, como moleque que amava aqueles caras, sabe? Que amam aqueles caras até hoje. Foi muito importante pra mim, sabe? Pra virar música e falar, não, eu tenho que fazer algo que eu ame, sabe? Eu tenho que... Te marcou como pessoa, né? Te marcou como pessoa pra caramba, sabe? Aquela coisa dos caras defenderem daquele jeito. O futebol era muito diferente. Não era um futebol hoje que é... Sabe? De arenas, de... Era uma coisa que era apaixonante mesmo. Era... E era também muito mais romântico, né? Muito mais romântico. Ir pra o estádio, ler o jornal. Tudo tinha também um sentido até físico, né? Hoje é muito virtual, muito... Eu já fiz um gol com o Adilio cruzando. Ah, sim? Na pelada. Já teve assim... Adilio cruzou sozinho. Pum, botei pra dentro. Eu ajoelhei. Como é Marcelo, o jogador? Cara, já joguei. Agora não tá dando mais, cara. Eu acabei de operar o joelho. Eu operei em outubro. Se o Conca que operou em outubro também não tá jogando, imagina eu que não sou atleta. Porra, não dá. Mas quando ele era moleque, jogava onde? Que posição? Cara, eu sempre joguei no ataque. Sempre... Fui... Ah, cara, todo mundo queria... Da minha época, todo mundo queria ser 10, né? Claro. Todo mundo queria ser o Zico. Aí alguns vão sendo empurrados pra ponta direita, pra ponta esquerda. Eu jogava... A gente tem um time que eu até joguei contra o Thiaguinho. Sim. E... Fábio Luciano foi jogar no time do Thiaguinho. Traidor. Fábio percebeu. É. Fábio Luciano me deu uma porrada. Falou D2. Vai jogar lá no outro lado. Que aqui me vai dar... Ele não sabe brincar. O problema do Fábio que não sabe brincar. Abraço, Fábio. Capita. Vamos ler... Vamos ler algumas mensagens que tá cheio aqui. Obrigado, galera. Graças aí, todos que estão seguindo o live. Saludos da Rosário. Eu vou fazendo aqui nas minhas redes também, pra chamar a galera pra ir pra aí. Não te atrapalha, não, né? Não, ao contrário. Você que tá mais geralmente no Face, tá mais no Insta. Quem gosta mais? Quem é a rede que gosta mais? Cara, a rede que eu mais gosto é o Tumblr. Sabe por quê? Me conta. Eu não sei. Nada é Tumblr. Outra coisa que eu acho interessante. Primeiro que pode nudes. Eu acho isso super legal. É super livre. Sim. É... Segundo que não tem comentário, cara. Todo mundo comenta muito. Eu gosto... O que eu mais uso é o Instagram. Instagram. O Facebook tem muita gente. O Instagram eu uso no celular. Tiro aqui, boto foto. Meu dia a dia é no Instagram. É, meu dia a dia. É Marcelo D2. É. No Facebook eu boto um pouquinho mais de trabalho e tal, no Twitter. Mas eu acho que no Tumblr é onde eu sou mais artista, sabe? Posso botar 200 fotos num dia. Quani, desde Santa Fe da Argentina, fala... Marcelo, você pode musicalizar o Match? O jogo da Juventus. Fala que torce pra Juventus. Qual é a sua música preferida que você... Porque você sempre escreve alguma coisa com futebol. Escreve aquela do Ronaldo, que até colocamos no dia que veio no Recenha. Até colocamos sua música lá, que é muito bacana. Qual é que você mais gosta ou um trechinho que você mais gosta? Cara... Eu acho que as do Jorge Bem. Tem a ver com aquilo que a gente tava falando antes, daquela época de ouro do Flamengo. Que era super romântico, o futebol. É. E Jorge Bem pra mim é um rei, tá ligado? Jorge Bem é o cara. E é o cara que mais ligou, né? Música com futebol, né? Exatamente. Ele fez melhor isso, cara. Tem um? Tem um ainda pra... Cara, eu gosto muito do centroavante lá. Como é que é o... Fio Maravilha? Fio Maravilha. Eu acho que essa música é genial. Eu vi o fio... O restinho da carreira do Fio Maravilha, assim. Eu lembro do... O Flamengo tem esse centroavante assim, sempre emblemático, né? O Bina. É. O Bina é melhor que tu. O Bina seleção, né? Aí, pô, cara. É... Tem essa... Tem essa... Com esse centroavante. Jorge Bem, cara. Eu acho que... Sei lá, cara. Solta aí um pouquinho. Como é? Fio Maravilha. Lembra? Sabe qual música que eu acho que é a minha preferida de futebol? O que o João Nogueira gravou? Que é... Flamengo joga amanhã. Eu vou estar lá. Vai haver mais um baile. No Maracanã. O mais querido. Tem Zico, Adilha e Adão. Adão, outro craque, né, cara? Eu já rezei, eu já pedi pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. Pode chover, pode o sol me queimar, mas eu vou ver a charanga do Jano tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Quando o Flamengo perde eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Flamengo. Acho que eu vi o Júnior cantando isso uma vez. É. Ele tem um projeto aí bacana com samba lá. Sopa da samba. O Júnior eu acho que ele é mais sambista do que jogador de futebol. Muita gente te mandando abraço, Marcelo. Muita gente, sim. Valeu, rapaziada. Vou falar alguns nomes aí rápido. Leandro, Peterson, Matheus, Marco. Você tá falando pra quando tocar na Argentina? Pô, eu amo, né, cara? Nos últimos anos eu tenho ido demais lá. Eu tô com um projeto novo que eu tô fazendo, tocando com um trio de jazz. Eu acho que esse ano acho que vai ser difícil, mas talvez no verão eu dou uma passada pela Argentina, Uruguai. Boa. A primeira vez que eu fui pra Buenos Aires eu tomei um susto, cara, tão grande. A gente foi tocar no Niceto. Niceto. É, Palermo. E, pô, eu cheguei lá no Niceto, tudo legal e tal. Eu fiquei meio assustado. Eu falei, cara, vai vir alguém aqui e tal. O cara falou, já tá sold out, já vendeu tudo. Falei, nossa, minha primeira vez na Argentina sold out. Eu fiquei... E todo mundo cantando. Dessa, derra, derra. Dessa, derra, derra. Dessa, rava, fá, 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 fá. E eles já sabiam, né? Já sabiam. Foi um momento particular, assim, na minha carreira. Porque, sei lá, a vida é meio feita de conquistas, né, cara? E num país que eu nunca fui, todo mundo cantando a música, foi bem... Eu lembro que o baixista, que é o Maurinho Botafoguense, a gente saiu do palco, foi pro Camarim, depois a gente se abraçou, chorou, falou, cara, que show incrível que foi esse show. Que legal. É... Que um momento novo, depois de tanto tempo de carreira, parece que é uma coisa nova, assim, né? Eu amo a Argentina. Ah, então manda um abraço pra galera. Sabe espanhol? Um pouquinho espanhol? Não sei nada, cara. Nem, nem... Eu tinha um conselho. Um abraço e igual. Um abraço. Um abraço, né, mano? Um abraço, né, mano? Cara, eu acho que eu cresci numa cultura globalizada antes dessa palavra, sabe? Porque comia hambúrguer e feijoada. Era... sei lá, eram mundos muito diferentes, assim. Eu lembro quando eu comecei a ouvir punk rock, comecei a ouvir rap e... E a minha família... minha família é toda meio de sambista, sabe? Sim. Meu pai, meu pai, não eram músicos, mas eram... Eu lembro que em casa eu só tive som mecânico em casa quando eu tinha uns 8, 9 anos. Até os meus 9 anos era música ao vivo no quintal. Aquela coisa mulherada fazendo aquela panelada de comida, né? Roda de samba. E roda de samba. Turma tocava tudo. Isso foi muito influente. Quando eu comecei a fazer música, cara... Eu lembro que nos primeiros ensaios, o Planet Ramp, a gente era hardcore pra caramba. Aquela coisa, super ritmo e raiva, sabe? Fúria, muita fúria. E eu lembro que a gente falou, cara, tá bom pra caramba, mas tá parecendo uma banda cover de banda americana. A gente tem que achar alguma coisa... Com uma identidade. Com uma identidade nossa. E aí, cara, na época tinha o Chico Sais na Ação Zumbi. Muito fera. E o Chico uma vez num encontro, assim, eu lembro... Na época era o telefone na rua Orelhão, né? É, Orelhão. E aí eu tava ligando pra minha namorada, ele veio passar a mão na minha bunda e eu fiquei puto da vida assim. Quem foi? Era meio briguento, né, quando eu era moleque. Quem foi? Era ele rindo. Eu falei, pô, cara. E ele falava uma coisa interessante, cara, que era... A gente tem que fazer música universal, mas que seja... Do povo. É, que seja regional. Gostei muito também de uma frase sua, tipo... Quando fala... Aquele protesto, né? Não é apologia da droga, é simplesmente que a droga tem a ver com saúde. Ainda pra ver com reprimir, com polícia, com cárcer. Exatamente. Cara, assim, eu escolhi o rap pra ser o meu elo de ligação entre todas as músicas porque o rap tem isso, né, cara? Primeiro eu não estudei música. Comecei a fazer música muito tarde, sabe? Comecei a fazer música com vinte e poucos anos, então... E o rap, ele é uma arte de apropriação, sabe? Você pega um pouco do... Os americanos fizeram isso com a Soul Music, com a R&B. Pega um pouco da arte do outro e transforma numa coisa sua. Sei lá, Marcel Duchamp fez isso quando pegou o pinico e botou o pinico no museu na parede. As pessoas falam, isso não é arte. Isso é arte de apropriação. Peguei uma coisa que já existe e estou fazendo como minha arte. Acho que o hip hop é isso, sabe? Quando pega alguma coisa que tem ali... E quando eu aprendi, quando eu me toquei nisso, aí eu vi que o samba era o meu caminho, sabe? E teve uma coisa interessante que a galera do samba me recebeu muito bem. Meus grandes amigos na música são do samba, onde eu aprendi muito, sabe? A Bezerra da Silva foi um cara que me recebeu muito bem e... Tem ainda? Tem, tem tatuagem aqui. Olha essa tatuagem aí, do Bezerra. Que você fez até um disco dele, né? Fiz um disco cantando Bezerra, né? Que legal. Flamengo e Bezerra juntos, né? É, Flamengo e Bezerra. E Black Flag, que é uma banda punk. Esse sou eu. Samba, punk rock, Flamengo, Subúrbio. Fiquei pensando muito, cara, sobre como o rap hoje em dia, como a música... Eu lutei 22 anos na minha vida pra ter uma carreira sólida com álbuns relevantes, sabe? Que falasse alguma coisa que não fosse só pra balançar o esqueleto. Que eu acho válido também, acho. Música pra tudo. Mas no meu caso, eu queria que tivesse uma obra relevante quando ficar mais velho, olhar e falar... Ter orgulho daquilo. Deixar um legado, né? Deixar um legado, ter orgulho daquilo. E o rap tá tão forte no momento, eu sempre pensei... Cara, eu não lutei até aqui pra ficar falando que a menininha tem tatuagem, é rebelde, vai na área vip, sabe? Tomar chandão. E esse último trabalho tá muito a ver com isso? Pô, busco no mais velho, nos terreiros e tambores e assim fico mais forte e enfrento medos e minhas dores. No mundo de dinheiro, não se tem mais valores, nos separam por classe, cores, escravos e senhores. É, conquistaram o meu espaço. Eu olho pro futuro sem esquecer o passado. Quem se rebaixa a si mesmo quer ser elevado. Nos querem de humildes para sermos humilhados. A rua cobre como cobra, mas ajudar que é bom ninguém ajuda, é foda. Tu gosta de dinheiro, né? Carro importado, pulseira de área vip, uma puta do lado. Eu vou é de Ceata, velha guarda da Portela. Falo de João do Vale, de Zé Quete, Mar na Séia. Falo de coisas simples, falo do meu lugar. Eu falo do meu povo e da cultura popular. Vai vendo. Sem palavras, depois de tanta palavra. A procura da batida perfeita. A procura é muito mais importante do que a batida perfeita. As pessoas ficavam sempre me perguntando, e aí a batida perfeita? O caminho, né? Não. O caminho é mais importante. Levantar todo dia e poder buscar uma coisa nova. Isso que me move como artista. Eu não gostava dessa palavra artista quando eu era mais novo, sabe? Achava que era mais um rebelde, um revolucionário do que um artista. Era como muito elite, né? É, exatamente. Parecia uma coisa muito um blazer. Mas, tudo bem. Hoje em dia eu vejo que é arte, né? E é difícil pra mim olhar minha obra. Eu acho que ainda estou em movimento, sabe? Esse vai ser meu décimo disco agora. E é um momento muito... Talvez depois desse, pode ser que eu comece a olhar pra obra já uma obra sólida com dez discos. Mas eu ainda estou muito em movimento pra olhar pra minhas letras e falar... Ah, eu gosto dela. É como se fosse um filho. Eu tenho quatro filhos. Qual o filho que você mais gosta? É, impossível, né? Tem dia que você está mais próximo de um. Tem dia que você gosta mais de outro. Mas é verdade o que você falava. É difícil. Eu conheço um pouco a história do disco por ter em casa um artista. E sei que, tipo, essa coisa de... É um filho. É. O disco também. O disco é tipo... Às vezes eu acabo gostando mais das músicas que fazem menos sucesso por ser aquele filho renegado, sabe? Porque essa música era tão boa, cara. É, e não passaram bola, né? Quase ninguém ouviu, exatamente. Preste atenção aí, galera. Sei que está com futebol, com tudo, mas preste atenção, porque é um cara que muda a vida do Marcelo. Esse filme é basicamente sobre isso. Como a vida nos abre portas e se a gente não estiver esperto, a gente vai deixar as portas passarem e vai perder. E mais ainda, antes de você contar a história, nesse momento que hoje, quase ninguém olha para o outro, né? Está assim, né? Vai perder a oportunidade de passar. E esse dia que encontrou com o Skank, então, conta a história. Eu... Basicamente, eu trabalhava de camelô, estava indo almoçar. Naquela época, quem tinha uma camisa de banda, parava para falar com o outro. Eu estava com a camisa do Dead Kenners, uma banda punk americana. Ele parou e perguntou se eu gostava da banda. A gente ficou amigo ali naquele dia. Ele me deu uma fita de uma banda de jazz. Eu achei super interessante o cara, como o cara era punk e gostava de jazz. E aí, pô, eu falei, esse cara é muito maneiro. A gente virou amigo. Ele teve uma ideia de fazer uma banda. Eu já escrevia desde moleque. E ele falou... Ele mostrei meu caderno de... Que eu não mostrava para ninguém. Mostrei para ele. Caderno de anotações, de escritas e tal. Ele falou, cara, vamos fazer uma banda. Foi engraçado até na época que a gente falou, Pô, cara, não sei tocar nada. Tu não sabe tocar nada. Que a gente vai fazer uma banda de quê? Vamos fazer uma banda de rap. Os dois cantam. Aí, tá bom. Vamos xingar todo mundo. Vamos xingar a polícia. Falar de maconha. Vamos meter o pé na jaca. Não sei, eu estava com vinte e poucos anos, eu estava um pouco cansado de tudo, assim, meio que me entregando, botando meus sonhos na gaveta e falando, tá bom, eu vou trabalhar para sustentar minha família e... E aí encontrou... E morrer, sabe? É. Não, mas é importante... E um dia morrer. E aí, quando esse cara... Porque um tema da adolescência hoje, das redes sociais, os aplicativos, esse monte de coisa que se fala, que até brincam com o suicídio. E a depressão na adolescência... Pra caramba. Todo mundo passou por uma depressão. Então, muito bacana você falar dos sonhos e de acreditar nos sonhos e de alguém que pode te ajudar também. Esse cara foi o cara que... Basicamente, cara, além de ele me fazer acreditar nos sonhos, ele pegou o sonho dele e botou no meu colo, assim, e falou... Porque ele morreu de AIDS na época... Ele morreu... Do que ele descobriu até a morte foram três meses, assim, e foi muito rápido. Os remédios, naquela época, não faziam... É, nessa época. No ano que vem hoje. É uma melhora. Os caras vivem normalmente hoje em dia. E... E quando ele viu que ele ia morrer, ele pegou o sonho dele e falou assim, ó... Toma aqui, vai em frente. Vai nessa, cara. Tu vai ser feliz assim. E morreu e deixou aqui. Tô eu aqui agora no programa do Sorin. Sendo Marcelo D2. Ele que botou o meu nome de D2. Ele que... Ele que... Ele que... Ele que... Que... A minha primeira grande música, que foi Legalize Já. Sim. Que eu considero. Foi ele que... Que achou esse refrão, sabe? Eu escrevi o verso inteiro e não tinha um refrão. E no meio do verso tinha escrito Legalize Já, Legalize Já, que uma erva natural não pode... Mas o cara falou, cara, isso aqui é um refrão. A gente tem que gritar, Punho Cerrado, Legalize Já, Legalize Já. Vamos pra Praça Pura fazer marcha. Vamos não sei o que lá. Vamos mudar isso. Vou te mandar... A ver, a ver se você sabe quem é esse cara, porque eu acho que te deu uma alegria. A ver, vamos ver se rola aqui. Oi, Marcelo D2. Quero mandar um grande abraço pra você. E nada, estou muito feliz por ter conseguido nosso objetivo, sair campeão do Campeonato Carioca. Um grande abraço pra você e Deus te abençoe. Valeu. Paulo, tu é... Ele é um cara incrível, cara. Um cara que conseguiu ser ídolo nas duas maiores torcidas do Brasil. E quando ele veio pro Flamengo, cara, eu pensei que será que ele vai conseguir fazer o que ele fez no Corinthians? É muito difícil, foi campeão mundial, né, cara? Mas, cara, era um cara muito sério. Não tem torcedor que não goste de jogador assim, sabe? Um cara que se doa pro time, que luta. Puta, cara... E ver o Paulo jogar é uma delícia, cara. É uma delícia. Muita gente, velho. Não deixa de parar. É, manda... Manda uma letra sua. Fala, Júnior. Alves. Alguma aí de cor. Eu mandei uma agora, né? Vou mandar uma nova, tá? Não lancei ainda essa. Opa! Primícia? É. Primícia, galera. É vocês. O personagem que eu tô fazendo lá no Sinistro, ele... Tem uma hora que ele tá cansado da sociedade. Sim. E ele diz assim... Dizem que ele é o meu melhor, mas torcem pelo pior. Na minha frente, dentes, por trás, faca. Seus olhos falando por si só. Às vezes nada dá liga, amigo Zizo dizia. Cachaça e rapariga, essas horas é a poesia. Se eu tô na febre do rato, é que na vida nada é barato. Tento ser o civilizado, mas nego não adianta o meu lado. Você em cima do prédio sabe o cheiro que a cidade tem? Você em cima do prédio se esconde, não atende ninguém. Ó, eu vou aplaudir por vocês. Sei que você tava aplaudindo. Do outro lado. Essa vai direto pro filme? Essa vai, cara. Eu tô fazendo... Chama Febre do Rato. Escrevi essa música em cima de um filme que chama Febre do Rato. É... Ela é um pouco do... Na hora que o cara tá um pouco se sentindo sozinho no mundo, ninguém ajuda ele. Quero ter o direito de errar. Eu sei que eu posso errar. É que errando posso acertar, mas não, não posso se não tentar. Quero as notas baixas de Barry White. Quero passar dos 40 rimando. Quero as noites ouvindo passar. Quero a cabeça erguida. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu me sinto muito abençoado, sabe? Eu não sou um cara muito religioso, mas nessas horas é importante, né, cara? Tu... Sei lá, ter gratidão mesmo, sabe? De olhar pra trás e falar... Pô, cara, eu não tenho nenhum amigo de infância, sabe? Todos os meus amigos morreram. Com vinte e poucos anos já estavam todos eles mortos, sabe? De estar aqui hoje, fazendo o que eu faço e ter uma... Ter um papel importante, assim, na... Na sociedade. Na sociedade. Ter voz, de ser voz pra uma porção de gente, sabe? Eu me sinto... Eu me sinto grato por isso pra caramba, assim. Muito legal. Falando de momentos tristes, mas ao mesmo tempo de... 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 De tradução do que significa pra determinadas pessoas... É... Esse tipo de momentos. Queria que você lembrasse dessa história... Que tem muito a ver com como você é... E como o pessoal do samba é. Que foi o momento da morte do Bezerra. Quando você chega no... No velório e encontra com esse capagodinho. Eu... Quando o Bezerra morreu, cara... Eu tava num... Tava viajando. O Bezerra já tava no hospital. Eu tinha vindo visitar ele e tal. E aí quando ele morreu, cara... Eu acho que eu tava em Brasília, se não me engano. Pô... Eu não uso óculos, né? Escuro. Eu tava... Pô... Tava acabado, cara. Tava... Não consegui dormir a noite. Fiquei sabendo que ele morreu antes do show. Uma da manhã. Ainda fui pro show. Fiz o show. Voltei. Não consegui dormir. Troquei minha passagem pra primeira... Primeiro voo. E peguei o primeiro voo. Comprei um óculos escuro pra ir... Porque eu tava chorando e tal. Quando eu entro no Carlos Gomes... Tá o caixão assim no meio. Foi a primeira coisa que eu vi. O caixão. Quando eu olho a família. Quando eu olho pro lado, tá o Zeca. Pagodinho. Tomando a cerveja. E um sorriso gigante. Falando... Cara... Terro de sambista não tem choro, não. Vamos celebrar a vida dele. Pega um copo aí. Pode tirar desse óculos escuro. Pega um copo aí e vamos... Ele viveu bem. Sessenta e poucos anos. Vamos falar da vida dele. Vamos... Cara... Aí começou a chegar gente. Aí começou... Virou uma festa. Tinha uma hora que já tinha gente com cotovelo em cima do caixão. Tomando cerveja. Falando. E... Tudo que ele queria também. É tudo que ele queria. Com certeza, cara. Ele morreu no dia 17 de janeiro. O Dicró, quando entrou, já tava uma galera lá, já tava bebendo, já tinha tomado oitinho, já tava todo mundo alegre. O Dicró entrou... É um tremendo um 7 em 1 mesmo. Morreu no 17 do 1, cara. Cara, nem que chorou de rir. Me fez pensar diferente sobre a morte, sabe? Claro. A gente... Mexicano faz isso. É... A gente tem uma coisa, não sei, talvez pela igreja católica ou... Sim. Uma coisa de sofrer muito com a morte. Muito trágica, né? Muito trágica. Às vezes a morte é realmente trágica. Tem coisas que a gente não deve fugir, sabe? O luto, sei lá. Sim, tem que respeitar. Sofrer faz parte da vida também, na sua alegria. Mas... Saber olhar também do jeito que esses caras do samba oram e... E fazer samba e cantar e... Em vez de ficar chorando que ele não vai estar mais aqui, Celebrar que ele passou aqui e passou tão bem, sabe? Essa história foi incrível, cara. Ficamos todos bebos. O... 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 O Zeca que fala... Pô, se não tem tanto falta de velório. Como assim, cara? Pô, velório antigamente no subúrbio era muito maneiro. Morria não sei quem. Todo mundo pra casa do cara. Bebia até de manhã. Tocava samba. Tinha sempre uma comidinha boa. Pô, que saudade de velório que eu tenho. Ninguém faz mais velório legal hoje. Bom, Marcelo. Acabamos. Vamos fazer só um selfie aí pra terminar. A galera gosta desse momento. Vamos lá. Vem de cima. Vamos ver se consigo. Valeu, Marcelo. Obrigado, tá? Mais uma vez. Valeu. Déavilha. follow de novo찬非常 bom para porque tudo se baseham! Conversa computadora que mandaram. Vamos lá para ser bem. Tchau! Devo! Tchau! Tchau! Três! Tchau, Tchau!